O Dicei Alto Rio Purus, 205 indígenas da etnia culina, atendidos pelo polo base Santa Rosa do Purus, receberam tratamento odontológico e kits de higiene bucal durante os 19 dias de acompanhamento dos profissionais e trabalhadores da saúde indígena do distrito no local. O objetivo foi orientar as famílias sobre saúde bucal e higiene pessoal e realizar consultas com médicos odontólogos. Também foram realizadas palestras e rodas de conversa sobre a importância da educação em saúde e a preservação do sorriso. Legenda Adriana Zanotto